Gente, continua a nossa promoção, que tá maravilhosa a promoção, 50% à vista e 30% a prazo. E eu vou mostrar umas roupas que vocês podem comprar agora e usar todo ano. Como essa regata aqui preta, ela é dupla, então fica bem... e olha que alça como é boa. Com esse lima na frente que continua no inverno, tá? Então vocês podem ter um casacão, qualquer coisa assim, no lima, que vai ficar super bonito embaixo. E agora, pra essa época, tem também esse casaquinho em tule, que vocês podem colocar por cima. Olha que charme essa roupa, gente. Com 50% de desconto. Esse kimoninho aqui é R$ 495, fica a metade desse preço. É maravilhoso, é uma época assim que tem que aproveitar. Esse vestido também é chiquérrimo, só tem esse, é um EG, ele veste um 50, tá? Olha que lindo. Vocês podem usar com ou sem cinto. Essa manga aqui, meio japonesinha, que fica uma graça. Um vestido leve, que depois vocês podem botar com um tricô, uma jaqueta decorindo, ou enfim, tá? E esse conjunto aqui não é conjunto, são peças separadas. É o shorts, uma viscose, e o kimoninho. Kimoninho, depois vocês podem usar com uma leg. E olha que conjuntinho bonito pra vocês curtirem agora no carnaval. Com qualquer regatinha colorida, fica uma graça. Esse aqui, eu tenho esse tamanho aqui, que é um G. Deixa eu ver se é G mesmo. É um GG, que veste um 46, e tem um mais um, um pouquinho maior, que veste um 48,50. Outra peça linda, eu selecionei a dedo hoje pra vocês. Olha essa calça aqui, de lese, maravilhosa. Ela tem um forrinho até aqui. Isso aqui, gente, é atemporal. Vocês vão usar agora e sempre. Porque isso aqui não vai demorar nunca. Só muda o nome do tecido. Antigamente era broderia, agora é lese. Enfim, vamos ver o que nos espera na próxima exceção. Coloquei com essa blusinha. Olha que graça. Que fica um amor aqui com essa calça. Olha que charme de roupa. Já tem uma manguinha. Na praia, se tá um pouco ventando e tal, essa manguinha fica bem gostosa. Essa pantalona aqui, que eu acho a cor muito elegante. Olha que cor linda. Não é um laranja, não é nada. É bem um coral, assim. É muito chique. Isso aqui depois com um blazer marinho fica chiquérrimo. E vou usar muito marinho no inverno. E olha que amor com essa t-shirt. Que graça que fica essa roupa. Essa t-shirt fica por cento e poucos reais, assim. Quer dizer, que oportunidade. Venham ver que essa aqui também eu tenho alguma número... A calça é a última, mas a blusinha eu tenho mais alguma. Esse vestido aqui, que é de malha geladinha, pra quem gosta. Olha que estampa feliz. Esse vestido fica lindo no corpo. Pra quem quer usar amplo, que eu acho muito elegante, tudo bem. E quem quer usar com cintinho, ele já vem com cintinho, gente. Pra quem quer marcar cintura. Olha só que graça. Também é uma roupa que vocês usam depois com qualquer jaquetinha, que vai ficar super bonito. Esse aqui é de uma viscolaica, mas firme, assim. É bem interessante esse pano. Não sei nem dizer se é viscolaica. De um tecido super gostoso. Tem bolsinha. E olha que estampa feliz. Eu acho linda com essas africanas aqui. É um vestido assim que vocês usam agora. Estão sempre arrumadinha. E depois também põe com qualquer jaquetinha jeans. Isso aqui fica um charme. E esse verde, estilo Maria, que eu também acho um amor. Esse aqui é um tamanho G, que vai vestir um 46-48. E eu tenho mais um GG, que veste um 46-48 por aí, tá? Esse é um 4-6 e o outro, o GG, um 8 por aí, tá? Olha que lindo o movimento da manga. É um vestido que tem muito movimento. Ele é midi, fica uma graça no corpo. E essa cor aqui é super bonito. Esse aqui também eu acho um luxo esse vestido. Tem muita gente que implica com essa cor lavanda, mas essa cor deixa a gente super bronzeada. Essa cor deixa a gente super bem. E tá entrando muito agora na próxima estação. Olha que amor a manguinha com elástico. Ele é um chemise, com babadinho embaixo, assim. Super discreto, atemporal. E essa cor aqui é muito chique, gente. Principalmente quando a gente tá bronzeada, ele realça bastante bronzeado. Agora eu quero mostrar pra vocês... Isso aqui não é conjunto, mas eu fiz conjunto, tá? Olha o que é essa calça aqui, divertida, que bonita. Vocês podem usar tanto com blusa preta, blazer, enfim. E pra quem quer, tem a blusinha combinando. Isso aqui fica um amor no corpo. E a gente, ah, não sei, é muito claro. Gente, não é claro. Ele fica lindo no corpo. Isso aqui tem que provar. Sabe aquela coisa, se eu não gosto, na loja vocês têm que vir e provarem. Porque no corpo é que a gente vê como a roupa fica. Esse outro aqui que eu também acho lindo. Esse aqui também só tem ele. A calça. É de um tecido maravilhoso. Bem fresquinho. Olha que linda essa estampa. Isso aqui tu usa no inverno. Tranquilo. Se sente muito frio, tu põe uma meia mais grossa. Ou só ela, fica tudo bem. E olha que amor a camisetinha. São peças separadas, mas eu acho interessante vocês comprarem o conjunto. E depois vão usar com qualquer blazer ou desmembro. Tá? E por hoje é só. Só vou mostrar mais esse kimono aqui. Que isso aqui tá vindo muito, gente. Os kimonos por cima dos zip dress, enfim. De tudo que é roupa. Estão usando muito esse tipo de kimono. Tem essa cor aqui que tá com 50% de desconto. É uma cor que levanta mesmo que a gente esteja com um humor nada bom. Estamos aguardando vocês. 50% de desconto à vista, 30 pratos. Não esqueça.